Bom dia, fiel. Segundou, né, já que tem gente que fala sextar, que eu detesto, vou falar segunda, que eu também não gosto, Corinthians começa a semana na zona do rebaixamento, apocalíptica, magedônica, zona do rebaixamento, ou jornada da confusão, como fala Luxemburgo. Poderia ser pior ainda, já que Corinthians começou atrás do São Paulo, né, poderia ter perdido o Clássico, jogou muito mal, o São Paulo chora até agora, a arbitragem deve estar alagada, a região do Morumbi de tanto choro, ainda que são lances discutíveis e polêmicos, não houve nenhum escândalo, nenhum roubo, nenhum absurdo, né, dos dois lances que o São Paulo reclama, aliás, três, um é tão ridículo que eu não vou nem comentar do caso do Mônica, é bizarro, né. Agora, do gol anulado do Caleri, ah, um empurrão com as duas mãos, que se dá ou não se dá, o juiz escolhe se dá ou não, a arbitragem na Europa não dá, mas eu queria lembrar que o Campeonato Brasileiro não é disputado na Europa, muita gente não sabe disso, e o pênalti do Rafinha no Wesley, é mais claro que pra mim que a falta do Caleri, se não marcasse nada também não seria nenhum absurdo, marcar também não foi, enfim, o critério péssimo do juiz desde o começo do jogo foi dar cartão em falta pra tudo, ele manteve até o final, logo no começo o Fagner de forma absurda, e Beraldo também de forma absurda tomaram amarelo por lances que não foram quase nada, então foi o critério do juiz do começo ao fim, não foi um escândalo, né, mas enfim, choro do São Paulo na Neokímica Arena não chega a surpreender ninguém, como não chega a surpreender o São Paulo não ganhar lá, foi o décimo sétimo confronto, o sétimo empate, tem 10 vitórias do Corinthians, e essa foi a segunda vez que o São Paulo chegou com muito favoritismo ao Clássico em Itaquera, da outra vez o Diniz era o técnico, o Corinthians venceu com o gol do Otero por 1x0, essa vez foi 1x1 o jogo, mas o que interessa a vocês corintianos que estão aqui nesse live, bom dia fiel, é a classificação, né, então é legal manter tabu, é, mas não foi suficiente pro Corinthians não voltar pra jornada confusão, eu disse antes do jogo, depois do péssimo atuação contra o Botafogo, que vem numa sequência de péssimas atuações, a última vitória do Corinthians foi daquela cena contra o Remo ali que venceu o time da Série C, que os jogadores saíram correndo pra abraçar um condenado por agressão sexual, vocês lembram daquela cena, foi a última vitória do Corinthians no ano, né, então assim, eu disse depois do Botafogo, assim, o Corinthians vai ter dois objetivos nesse ano, um deles é não perder domingo, que era o jogo contra o São Paulo e não perdeu, o outro é fazer 45 pontos, espero que faça o outro também, e disse, não vai ser fácil, vai ser sofrido contra o São Paulo, o empate foi difícil, vamos ver a classificação, vamos lá, vocês veem aí a classificação, Botafogo que perdeu pro Goiás, né, o Goiás tinha três pontos, e essa vitória, essa derrota do Botafogo que vinha a 100%, ele manteve a liderança, mas foi o suficiente pro Goiás passar o Corinthians, né, com esse resultado o Goiás foi pra seis pontos e com isso o Corinthians caiu pra degola, o Palmeiras que empatou com o Bragantino em casa é o vice-líder, Fluminense que venceu o Cuiabá, ainda bem, né, senão o Cuiabá teria passado o Corinthians também por dois a zero, é o terceiro, Cruzeiro que enfiou quatro no América, ainda bem, já que o América manteve apenas um ponto, é o quarto, Atlético, que virou o Atletiba na última bola, perdia por um a zero, depois perdia por dois a um, ganhou de três a dois, ainda bem, com esse resultado segurou o Curitiba, é o quinto, Atlético Mineiro que venceu o Inter por dois a zero, bem Atlético Mineiro que é adversário com o Corinthians quarta-feira na Copa do Brasil, é o sétimo, Fortaleza, que empatou na Arena do Grêmio, zero a zero, é o oitavo, Flamengo que é o São Paulo, ele com dois a mais no segundo tempo, o São Paulo no intervalo trocou cinco jogadores, enfim, foi uma atuação muito ruim do Flamengo, mas ganhou, que é o que tá na classificação, esses três pontos foram importantes, e também foram importantes pro Corinthians, né, que segurou o Bahia com seis pontos, já que o Flamengo claramente não é um time que vai lutar pra não cair, então pro Corinthians até foi boa essa vitória do Flamengo aí. São Paulo que empatou com o Corinthians também tem nove pontos, Grêmio oito, Inter sete, Bragantino sete, Bahia seis, Goiás seis, Vasco seis, Corinthians cinco, Cuiabá quatro, Coritiba dois, América um. Então na verdade o Corinthians tem que torcer muito contra a América, contra a Coritiba e contra a Cuiabá, que são os times que estão piores que ele, e passar alguém. Na próxima rodada do Brasil, esquece Copa do Brasil, quarta-feira tem Copa do Brasil, o Corinthians visita o Galo, mas vamos esquecer a Copa do Brasil, porque no momento o desespero do Corinthians é contra o rebaixamento, né, então vamos esquecer a Copa do Brasil, o Corinthians se empatar, o próximo jogo, o Corinthians joga contra o Flamengo fora de casa, e ainda que empate, que vá pra seis pontos, o Corinthians tem um saldo muito pior que o Vasco, e tem que ser pro Vasco tomar uma goleada, e o Goiás tem duas vitórias, o Corinthians uma, então se empatar com o Flamengo na próxima rodada, a chance do Corinthians não sair do rebaixamento é quase de cem por cento, fora que ainda pode ser ultrapassado pelo Coritiba ou pelo Cuiabá se vencerem seus jogos, essa é a situação do Corinthians, tabela feita, muito, muito preocupante, não é verdade, vamos lá, são seis rodadas, faltam 32, muito mais preocupante do que a pontuação, que é o que vale, é o futebol ridículo que o Corinthians vem jogando, e a projeção pro futuro, né, o Corinthians tá jogando muito mal, Itaquera faz diferença, sempre fez e continua fazendo, só que na fase boa, o Corinthians vencia, Itaquera na marra, e fora de casa empatava, agora não, fora de casa perde todo mundo, e Itaquera arranca o empate na marra, foi assim com Fortaleza, foi assim agora com São Paulo, só que se empatar em casa e perder fora, meu amigo, aí não há quem sobreviva na Série A, né, então o Corinthians vai ter que jogar um pouco de bola, o Luxemburgo tem alguns problemas pra se resolver, não é que tem que passar pano pra ele, mas não dá pra ter quatro treinadores em seis rodadas, né, o erro lá atrás de embaçar com o Vitor Pereira, o canalha do Vitor Pereira, que fez um péssimo trabalho aí na chamar de meu irmão, esperar, e depois escolher Fernando Laza, e depois demorar pra demitir o Fernando Laza, quando ainda podia pegar o Dorival, esperou um dia a mais, não tinha mais Dorival, aí teve a atitude mais bizarra da história, que foi a contratação do condenado por participação em agressão sexual de uma menor de 13 anos, Cuca, obviamente que não ia dar certo, teve que mandar embora, aí só tinha o Lux, enfim, esses erros do Corinthians, a verdade é a seguinte, pode ganhar a Copa do Brasil? Pode, não tem um regulamento que proíba, alguém acha que vai ganhar do Atlético quarta-feira? Alguém acha que Corinthians na Libertadores vai vencer o Argentino Júnior na Argentina e o Del Valle no Equador pra poder se classificar na Libertadores? Então assim, realisticamente falando, a situação do Corinthians triste é não cair pra segunda divisão, não repetir 2007. Corinthians, eu disse na live pós-jogo ontem aqui no canal Blog do Vitão, vou repetir agora, o Corinthians não pode admitir ou não, mas a verdade é que foi pro Allianz Parque, os dois principais rivais, foi pro Allianz Parque com o objetivo de não ser goleado e recebeu o São Paulo com o objetivo de empatar de qualquer jeito e não deixar o tempo acabar, é muito pouco, né? Então eles conseguiu, não foi goleado o Allianz Parque, perdeu pro 2x1, conseguiu manter o tabu, empatou com o São Paulo, o São Paulo jogou melhor e é muito pouco, né? Ah, mas a situação é difícil, financeira é difícil, o elenco não é bom, só que o Corinthians tem a quarta ou quinta folha do país. Se tivesse um time muito fraco pra reestruturar, bom, é isso que tem, só que o que foi investido, né? Júnior Moraes, Paulinho, Romero, Balboena, elenco muito caro, muito mal montado, muito desigual, né? E a situação é só essa, né? A situação é essa, o Corinthians tem eleição só em novembro, janela sua abre em julho, não há milagre e a situação, o corintiano que não tá desesperado tá torcendo errado, não é catastrofismo, não é fazer drama, não é fazer xilique, não, mas a verdade é que hoje o Corinthians joga mais bola que ninguém, o Corinthians não é favorito contra ninguém, não vai ser contra o Flamengo fora de casa, não vai ser contra o Atlético fora de casa, não vai ser contra a gente no Júnior, o Corinthians vai ser favorito quando receber em casa o Américo, o Cuiabá, não quer dizer que vai ganhar, não ganhou do Ituano, por exemplo, né? No Campeonato Paulista, mas a situação é essa. E você que tá curtindo esse vídeo aqui, o Bom Dia Fiel, todo dia, às 8 da manhã, tem o Bom Dia Fiel no canal Blog do Vitão, peço pra você, se inscreva no canal, blog do Vitão, youtube.com.br blog do Vitão, ative o sininho, na live de ontem já recebeu um livro aqui, Paixão Corintiano, Moro Superchat, entre aqui no meu canal de novo hoje, meio-dia, meio-dia, hein? Meio-dia vai ter um vídeo explicando aqui sobre esse livro aqui, de Daniel Augusto Júnior, repórter e folga do Daniel Augusto Júnior, olha, um livraço, hein? Livraço, capa dura, papel cochê, quase 200 páginas de fotos lindas da campanha de 2002, Eterna, que tanto da Libertadores quanto do bicampeonato mundial, fotos, textos, eu vou mostrar alguns pra vocês, ó. Bom, vocês entram no vídeo meio-dia e vai ter uma promoção aqui no canal Blog do Vitão, explicando como você vai ganhar, não, como você vai concorrer, né? Quem vai ganhar esse livro aqui do Daniel Augusto Júnior, meio-dia, na live? E às duas e meia da tarde vai ter o Jornal da Fiel também, aqui também no canal Blog do Vitão, enfim, hoje o Marco Belo não vai participar, mas vai ter o Jornal da Fiel aqui no meu canal Blog do Vitão, que é uma parceria, esse Jornal da Fiel, com o Podcast Mal. Quarta-feira tem Corinthians Atlético, vai ter muita promoção essa semana aqui, você que puder participar do canal, que tem o que é o meu, pixvitorguedes.com, nas lives ao vivo tem superchat, ajude com like, compartilhando, é muito importante pra mim continuar esse trabalho, contar com o apoio de vocês aqui pra fortalecer o canal, tá certo, gente? É isso, também vocês podem me seguir nas outras redes sociais, tá aí, ó. No Instagram é vitorguedes77, no Facebook é igual no YouTube, facebook.com.br blog do Vitão, o Twitter é vitão__guedes. Então já sabe, né, meio-dia tem um vídeo aqui sobre a promoção do livro do Daniel Augusto Júnior, explicando como você vai ganhar, se você quiser ganhar, né, como você tem que fazer pra conseguir ganhar, é um exemplar pra quem, pro pessoal, vocês vão ver lá o regulamento. E às duas e meia vocês voltam aqui, Jornal da Fiel, já tentando aquecer alguma, ainda tratando um pouco de Corinthians de São Paulo, mas já projetando que virá do futuro pra Corinthians e Atlético Mineiro, enfim, live pra vocês, duas e meia aqui no canal, tá certo? É isso, bom dia Fiel, se for possível, tá difícil, hein? Vai Corinthians, até o próximo vídeo.